E o diagrama de Shikawa, também conhecido como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, é uma ferramenta da qualidade que ajuda a levantar a causa raiz de um determinado problema, analisando assim todos os fatores que envolvem a execução dos processos. Criado na década de 60 por Kaoru Shikawa, o diagrama leva em conta todos os aspectos que podem ter levado à ocorrência do problema. Dessa forma, ao utilizá-lo, a chance de algum detalhe ser esquecido diminui consideravelmente. Fala gestores, sou Luciano Oliveira e esse é o canal Papo de Qualidade, e no conteúdo de hoje nós vamos abordar uma ferramenta que se torna perfeita para encontrar a causa raiz de uma determinada não conformidade. E nessa metodologia, todo problema tem causas específicas, e essas causas devem ser analisadas e testadas uma a uma, a fim de determinar qual delas está causando o efeito, que é o problema, e assim eliminá-lo. E o processo é bem simples, pois eliminando as causas, consequentemente elimina-se o problema. Então, se você quer entender o que é e como é aplicado o diagrama de Shikawa, nós trouxemos um conteúdo técnico para te ajudar a entender e a aplicar essa ferramenta. Bom gestor, então já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, é super simples, só assim nosso canal ganha cada vez mais engajamento, e a gente continua trazendo conteúdos bem legais para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Bom gestores, como sempre, só pedimos para desconsiderar um pouquinho a tela, tá? A gente deixou aqui a tela em formato menor, para que a gente possa ficar mais próximo. E antes de mais nada, eu gostaria de que vocês deixassem aqui nos comentários, se vocês preferem esse tipo de conteúdo mais técnico, ou tipo de conteúdo convencional que nós trazemos no canal. Isso para a gente poder avaliar e verificar qual é a melhor forma de fazer esses conteúdos para vocês, tá bom? Então, como já citado anteriormente, a nossa metodologia de hoje vai ser aplicada à parte do diagrama de Shikawa. Como sempre, vamos descomplicar essa parte do diagrama de Shikawa e fazer essa parte aplicada na prática, tá? Para que vocês possam entender. Por que isso? Porque geralmente cursos é muita parte teórica. Como nós fazemos muita análise de causas ali, fica mais simples para a gente poder entender e aplicar esse conteúdo na prática. Então, vamos para o conteúdo de hoje. Montamos aqui para vocês uma estrutura. Por quê? Para que a gente possa ir ponto a ponto e ir verificando como que funciona. A primeira coisa que nós vamos verificar é o que é o diagrama de Shikawa. Depois, a parte da criação do diagrama. Após isso, como elaborar. Depois, nós vamos entender a parte dos 6Ms, que muita gente tem algumas dúvidas. Tem algumas sacadas ali que a gente tem que entender para ficar mais simples e objetivo para vocês. Nós vamos ter um exemplo prático, bem simples, para que vocês possam entender também. E a ideia é trazer exemplos mais simples. E aí, vocês vão aplicando e vão escalando no dia a dia, tá bom? E depois, nós vamos fazer uma breve análise para poder finalizar essa parte do conteúdo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o diagrama de Shikawa. O diagrama de Shikawa é uma ferramenta útil para identificar a causa raiz de determinados problemas. Problemas ou efeitos. Então, nós vamos usar essa palavra efeito ou problema. E dentro desse contexto, eles vão ter o mesmo significado, tá bom? Então, vocês vão avaliar que nós vamos ter o efeito ou problema. E nós vamos verificar as principais causas desse efeito ou desse problema. E por que nós vamos usar o diagrama de Shikawa e não uma outra ferramenta para poder analisar a causa raiz de um determinado problema? Bom, é porque nós conseguimos fazer com a parte do Shikawa todo o levantamento das possíveis variáveis que influenciam o resultado não esperado. Então, com essa metodologia, você vai conseguir estudar mais profundamente as principais causas de um determinado problema ou de um determinado efeito. Primeira coisa que nós temos que entender, como foi criado o diagrama de Shikawa? Bom, o nome da metodologia vem do seu criador, o engenheiro Kaoru Shikawa. O Kaoru Shikawa, em 1943, ele desenvolveu a parte do diagrama de Shikawa que leva até o seu nome. Então, nas décadas seguintes, como nós citamos ali no começo do vídeo, até a década de 60, ele começou a aperfeiçoar essa metodologia. Então, o que é legal a gente entender nesse ponto? O que nós colocamos para vocês? Para que a gente possa entender que essa metodologia é uma metodologia que perdura até os dias atuais. Então, se fosse uma metodologia que não fosse eficiente, eficaz ali na aplicação no dia a dia, dificilmente ela ia perdurar todos esses anos. Então, isso que é o ideal a gente entender. E aí você pode aplicar na sua empresa e também customizar para que ela possa atender a sua necessidade. Bom, e agora vamos para a parte de elaboração. Primeira coisa que você tem que entender. Para elaborar o diagrama, é necessário levantar as categorias macros para, assim, tentar encontrar as causas de um determinado problema relacionado a cada categoria. Então, possui o objetivo de explorar e indicar todas as causas possíveis de uma condição ou problema específico. Bom, e uma dica que eu quero deixar para vocês é que esse é o ponto principal para que vocês possam entender a metodologia e conseguir aplicá-la na prática. Então, é ideal que você faça essas anotações para você conseguir enxergar os pontos que nós vamos citar para vocês. Se ficar alguma dúvida, é ideal que você assista o vídeo novamente e também anote todos os pontos ali que nós vamos citar para que você consiga entender e conseguir aplicar aí dentro da sua organização. Bom, e para elaborar o diagrama de Chikawa, é necessário que esses passos aqui sejam seguidos. Primeiro, é que você deve definir o problema, né? Ou a fonte da análise. Vamos pensar aqui que você tem um problema ou um efeito. Primeira coisa que você tem que ter. Ok, Luciano, já tenho um determinado problema. Então, o que é ideal a gente citar aqui para vocês dentro desse primeiro passo? É que você deve focar na parte das causas e não no problema. O principal erro dos gestores é focar na parte do problema. Então, você foca no problema e você não consegue verificar o que está acontecendo ao redor. Bom, então o segundo passo é que você deve traçar uma seta horizontal que vai apontar para o lado direito. E no retângulo lá no final dessa seta, você vai inserir a parte do problema ou do efeito que você encontrou. Então, vamos supor que você vai encontrar um defeito que está ocorrendo na sua empresa. Você quer analisar esse defeito, esse defeito é a parte de produtos com defeito ou produtos fora do padrão que você exigiu. Então, você vai fazer uma seta e vai colocar esse defeito na ponta dessa seta. Você vai fazer um retângulo e vai colocar o defeito na ponta dessa seta. O terceiro passo é que você vai reunir a equipe e vai fazer um brainstorming, tá? Com base na pergunta. O que está causando esse problema? E aí, você vai elaborar um levantamento de acordo com as respostas encontradas. E aí, você vai falar, Luciano, ok, como que nós vamos fazer isso? Eu vou te passar no exemplo a seguir para você entender. Você vai ter seis ramificações, que são seis M's. E dentro dessas ramificações, você vai estar colocando as possíveis causas que podem estar levando a ocorrer esse problema. Bom, o quarto passo é identificar as causas. Então, você vai dividir essas em grupos, né? Que são materiais, métodos, mão de obras, etc. Que nós vamos ver logo a seguir. E ainda, de forma a julgar a mais coerente na sua organização. E o quinto passo é demarcar o caminho e estudar as causas anteriores que fizeram o problema acontecer. Parece complicado? Vamos descomplicar tudo isso. Quando você monta essa parte do efeito ou do problema, você tem que avaliar os seis M's como nós citamos para vocês. Que é o método. O método é como o processo é executado. O material, que são as matérias-primas utilizadas. A medida, que são as métricas utilizadas, dados gerados, etc. A parte de máquinas e equipamentos desenvolvidos no processo, direto ou indiretamente. A parte da mão de obra são todas as pessoas envolvidas nesse processo. E a parte do meio ambiente, que é a condição do local onde o processo é realizado. E aí você pode estar se perguntando, mas Luciano, eu preciso mesmo usar todos esses pontos aí dentro do meu processo? Bom, isso vai variar de processo para processo. O ideal é que você consiga analisar o seu processo, entender e verificar se você vai precisar usar os seis M's ou só os pontos que são cruciais para o seu processo. Então, você pode usar a parte do método material, medida e máquina. Você pode deixar de fora a parte de mão de obra e de meio ambiente. Ou mesmo, você pode deixar a parte de meio ambiente, de método. Isso você vai adequando conforme o seu processo e o problema que você quer analisar. Então, isso é legal também, porque muitas vezes os gestores querem colocar os seis M's, mas eles não se encaixam dentro do processo que ele está verificando, ou dentro do problema ou efeito que ele está analisando. Próximo passo. Agora nós vamos verificar isso na prática. Lembra que nós falamos para vocês da parte do efeito? Então, aqui nós colocamos um exemplo bem simples. Aqui nós temos a parte do produto com defeito. Então, nós traçamos uma linha para a direita conforme nós falamos. Nós colocamos produto com defeito. E aqui nós temos as principais causas dentro dos seis M's. Aqui nós estamos utilizando tudo. Máquinas, materiais, mão de obra, meio ambiente, métricas e método. E aí, o que nós estamos avaliando aqui? Por exemplo, na parte de máquinas, nós colocamos falta de manutenção ou paradas excessivas. Isso, lembra que nós falamos que tem que fazer uma parte de um blast-storm, tem que avaliar junto com os gestores da área, junto com o pessoal da produção, é importantíssimo, para avaliar essas possíveis causas que estão levando a acontecer esse problema. Por exemplo, na parte de materiais, nós colocamos especificações incorretas, quantidade incorreta, parte de mão de obra, falta de treinamento, imprudência na execução. Na parte do meio ambiente, nós colocamos layout mal definido, falta de organização. Bom, pessoal, aqui na parte de métricas, pode ser a parte de medidas também, tá bom? Então, nós estamos usando esse outro termo, mas é o mesmo processo. Então, na parte de métricas, nós colocamos má calibração do equipamento e má avaliação dos indicadores. Na parte do método, procedimento não documentado, ou falta do controle de qualidade. Então, aqui você consegue avaliar as principais causas desse determinado problema, e aí você vai atacar as causas e não o problema. Então, é super simples, atacando essas causas, consequentemente, você consegue eliminar ou mitigar esse possível problema ou esse efeito. Então, o diagrama de Chicago é aplicado nessas condições. E aqui, nós fizemos uma breve análise para que você possa entender. Então, o diagrama de Chicago, ele traz vários benefícios, tá? E entre eles, nós listamos a parte de melhoria nos processos, onde as organizações, elas até conseguem desenvolver os processos, padronizar, mas não fazem a parte de melhoria. Então, aquele processo fica estagnado. Como essa parte de produção, até a parte de tecnologia, ela é muito rápida, muitas vezes, o processo que serve hoje, daqui a um mês, ele já está obsoleto. Então, é legal você identificar e fazer a melhoria dos seus processos. E essa metodologia, ela faz a identificação das causas. Então, você consegue verificar o que está ocorrendo na sua empresa e o que você precisa fazer para melhorar os seus processos. Ela faz a parte de hierarquização das causas encontradas. Então, ela começa a colocar ali, não vou falar que os culpados, né? Mas consegue colocar os responsáveis, né? Atribuir essas responsabilidades para os setores corretos. E aí, você consegue verificar e saber aonde você tem que trabalhar para poder melhorar esse processo. Também, ela proporciona a parte de maior visibilidade dos problemas. Por quê? Porque você começa a identificar de uma forma mais sucinta. E com isso, você consegue tratar de forma mais eficiente esse problema. Também tem a parte do registro visual, que facilita as análises futuras. O envolvimento de equipe na gestão da qualidade. Por que isso? Quando você começa a trazer a equipe, envolver a equipe, o pessoal se sente mais acolhido. E eles começam a entender que eles fazem parte do processo. Imagina você não envolve seu colaborador em nada, e aí sai um problema, você começa a levar somente o problema para ele. Quando você chama ele para ser parte da análise, parte da solução, ele se sente mais comprometido e mais engajado com a empresa. Bom, outro ponto também é que ele faz a organização das ideias. Você consegue montar as ideias e consegue também extrair o melhor de cada um dos colaboradores. E também a parte do trabalho em equipe, que é o que nós falamos anteriormente. Você não leva só esse problema só para a parte da qualidade ou para a parte da liderança. Você envolve todos e todos começam a entender qual é o seu papel dentro da organização. Bom, gestor, com esse conteúdo técnico, e aí, já conseguiu encontrar a causa raiz da não conformidade? Bom, então agora é preciso pensar em possibilidades de solução que esteja ao alcance da equipe. E depois de analisar diferentes alternativas, é ideal criar um plano de ação para solucionar a questão discutida. E nesse momento, defina responsáveis e também estipule prazos para cada atividade que será feita. Então, para te ajudar a tratar corretamente a não conformidade encontrada, estamos deixando aqui no card um vídeo que vai te ajudar a entender e tratar a causa raiz desse problema que você encontrou. Bom, gestores, e como vimos, o diagrama de causa e efeito pode ser utilizado em diversos contextos empresariais, independente da área de atuação da empresa, seja ela uma indústria, uma agência de marketing digital ou até mesmo uma agência de publicidade. Bom, e se você quer entender não somente sobre o diagrama de Chikawa, mas também sobre as sete ferramentas da qualidade e como implementar o SGQ na sua empresa de forma simples e objetiva, nós estamos deixando aqui na descrição do vídeo o e-book Os Segredos da Qualidade, onde nós reunimos mais de 15 anos de experiência e de estudos inerente ao sistema de gestão da qualidade, alinhado à parte prática de quem já implementou o SGQ em diversas organizações. Então, acesse o link aqui na descrição do vídeo e dê o up na sua carreira. Eu tenho certeza que com esse conteúdo, além de entender a qualidade do básico até a implementação, você vai conseguir engajar os colaboradores e conseguir aplicar as ferramentas da qualidade aí na sua organização. Bom, gestores, tenho certeza que esse conteúdo contribuiu para você entender um pouco mais sobre essa ferramenta da qualidade. Se possível, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Se você tem aquele amigo ou então aquele colega e sabe que esse vídeo vai ser de extrema importância para ele, compartilha com ele também. Somente dessa maneira nós vamos conseguir engajar o nosso canal e continuar trazendo conteúdos cada vez mais técnico para vocês. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.